A carreta do Hospital de Amor de Barretos percorre o estado desde 2013. Quem embarca nela é para fazer exames preventivos. São mulheres em situação econômica e familiar difícil. Muitas não procuram uma unidade de saúde por falta de informação sobre a importância de se fazer a prevenção. Nos dias 19 e 20 de abril, a carreta vai estar neste terreno na Rede Solidária 2, no Jardim Noroeste. É uma oportunidade de tanto para muita gente fazer o exame preventivo. 100 mulheres já fizeram a inscrição na Rede Solidária. Restam mais 100 vagas. O prazo vai até esta sexta-feira. Para se inscrever nos exames, precisa se dirigir aqui em loco, trazendo CPF, cartão do SUS, o RG e o comprovante de residência. Tem que ser agendado previamente até sexta-feira, que é dia 8 agora. Será feito o exame preventivo do colo de útero, neste caso para mulheres a partir de 25 anos. E também o exame de mamografia, para mulheres acima de 40 anos. Todos os procedimentos são de graça. É de suma importância fazer esses exames, porque em atendimentos anteriores, aqui no setor social, foi verificado que muitas mulheres estão com seus exames atrasados, por conta também da pandemia e também da burocracia. A Marivânia é um exemplo da importância de se fazer o preventivo. Há seis anos descobriu um câncer de mama. Eu descobri precocemente, deu tempo de se curar, fazer todo o tratamento, né? Graças a Deus, estou curada.